Fala galera, tudo bom com vocês? Olha só, Fernando Laranjeira registrou sua candidatura na Justiça Eleitoral. Mais uma coisa me chamou a atenção. Eu acredito também que vai chamar a sua atenção. Eu sou Herácio Correia e eu falo aqui para as plataformas Porto Influência e as plataformas Herácio Correia. Olha só, Fernando Laranjeira registrou sua candidatura na Justiça Eleitoral. Mais uma coisa tem me chamar a atenção. Mas antes, vamos falar aqui um pouco do histórico do pré-candidato Fernando Laranjeiras. Fernando Laranjeiras, casado, natural de Palmos de Monte Alto, pai de dois filhos, pecuarista, prefeito por três vezes Palmos de Monte Alto e pleteia aí seu quarto mandato. Mas o que me chamou a atenção no registro do candidato Fernando Laranjeiras? Foi na sua declaração de bens. O Fernando Laranjeiras declarou apenas R$ 204.327,67. Eu confesso que eu esperava um pouquinho mais. Pelo histórico de Fernando Laranjeiras, pecuarista, prefeito por três vezes, que vem sempre trabalhando, todo mundo espera ter uma condição financeira um pouco mais elevada. Ninguém está aqui questionando condições de ninguém se está rico, está pobre, quando tinha, quando não deveria ter. Mas, na nossa região, todo mundo conhece o ritmo de um pecuarista, é um pouco mais. Na declaração do candidato Fernando Laranjeiras, na justiça eleitoral, está lá assim. Um veículo automotor terrestre Toyota no valor de R$ 8.000,00. Dinheiro em espécie no valor de R$ 20.000,00. Um veículo automotor terrestre Hilux no valor de R$ 40.000,00. Uma casa situada em Palmos de Monte Alto, no valor de R$ 8.327,67. E outros bem relacionados, como autônomo, cabeça de gado, R$ 120.000,00. Então, por que eu esperava mais? Nós conhecemos Fernando Laranjeiras como pecuarista, como fesandeiro. Então, quanto custa uma fazenda? Então, essas fazendas que as pessoas comentam, que propaga que ele tem, não existem essas fazendas? Então, por que me chamou a atenção? Pelo histórico de pecuarista, fazendeiro, prefeito por três vezes, uma família tradicional na cidade. A gente esperava um pouquinho, um número mais elevado na declaração, não é mesmo? Então, o fato é que a declaração dele foi R$ 204.327,67, não é mesmo? Então, eu sempre digo que tem informações que você só vai ver aqui no Portão Influência. Se você gostou do nosso conteúdo, curte, compartilha, segue a gente aí. A sua opinião é sempre importante para nós, valeu? E comenta também aí se você ficou surpreso ou não com a declaração de renda de bens do Fernando Laranjeiras, valeu?